RFM, Café da Manhã, com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminhos. Amigo, presta atenção! Se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, não é gata, não é gata não! Uma rubrica para esclarecer todas as dúvidas da humanidade, ou quase todas. Se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, não é gata, não é gata não! Nós somos uns colegas fixos e por isso ligámos para o Nilton, que está a 8 horas de distância, mas mais cedo. É isso, não é Nilton? Bem, para já sabes que isto diz muito sobre vocês, porque mesmo sabendo que aqui é meia-noite e que eu estou a entrar num bar, perdão, no quarto, na cama, para dormir, mesmo assim incomodam, quer dizer, mas pronto, isto, sabes que a vinda aqui é boa, porque tu percebes que Portugal está muito bem quando chegas aos Estados Unidos e depois percebes que um país como este está 8 horas atrasado em relação a nós. E tem eles a mania, não é? E Los Angeles é um bom local para perceberes porque é que este país se chama Estados Unidos. porque há muitos homens de mão dada, são mesmo muito unidos, muito mesmo. O que acaba por ser estranho, porque eles conseguiram fazer uma guerra norte-sul e nem têm Porto e Benfica e Sporting, não é? É estranho. Mas pronto, eu gosto muito dos Estados Unidos, atenção, gosto muito deste país e eu acho que realmente é um país brutal, mas fico sempre desconfiado desde eleger o Trump. É como aquela miúda que é gira, pá, e tu gostas dela, e pá, tão gira aquela miúda. Mas depois descobres que namorou com um cromo e ficas sempre, é pá, hum, ah, ali qual coisa. Se calhar ele é cromo também, não é? Por acaso, isto do Trump, eu tenho sentido aqui, as pessoas começam a ter noção da porcaria que fizeram, agora é um bocado tarde, não é? Mas o mais estranho é que tu questionaste como é que o país que meteu o primeiro homem na Lua, meteu na presidência um homem que vive na Lua, não é? Ainda por cima com aquele penteado. Portanto, é um país que aposta mais nos programas espaciais do que na formação de cabeleireiros. Mas pronto, depois de terem tido o presidente, o primeiro presidente negro da história, têm de ter um presidente que faz a vida negra. Portanto, eles continuam na mesma linha. Mas pronto, o que é impressionante aqui é que até o tema da fuga ao fiche do Cristiano Ronaldo é tema do dia, e garanto-vos que não falei só com a Paris Hilton, eles conhecem mesmo o Cristiano Ronaldo, e nós estivemos até a RFM, estamos em Los Angeles, alguns de nós, e ontem estivemos numa rádio onde falavam do Cristiano Ronaldo e dos gêmeos dele. E eu disse, poxa, até aqui sabem que ele teve gêmeos. E as miúdas, sim, nós gostamos das pernas dele há muito tempo. Para terminar, eu queria só dizer, andam aí na net umas imagens de uma malta muito parecida comigo, com a Mariana Alvim, com o Pedro Fernandes, com o José Coimbra, com o Paulo Fragoso, com o António Mendes, andando de bicicleta numa praia em Santa Mónica, em Los Angeles. E queria só dizer que isto tem a ver com Hollywood, tem muitos sósias. Está bem. Nós íamos trabalhar, está bem, mas circulam essas coisas, e a malta, olha lá, não sei, não é pá, não, são sósias, está bem? Então vá, um abraço, fiquem bem. Pá, tenho que... Oh, José Coimbra, pede-me uma cola, vá, até já. Tenho que ir dormir, até já. Bruginhos. Esta coisa dos sósias numa praia em Santa Mónica, é coisa que não acontece por aqui, porque nós não temos sósias... Nem praia em Santa Mónica. RFM Café da Manhã, com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminhos.